De volta com RCN Esportes, deixa eu mandar um abraço também pro meu amigo Ivanilson da Silva, lá da Vila Piloto 2. Valeu Ivanilson, vou dar um cartão vermelho aqui pra Daiane Oliveira e pra Sara Cristina. Já ganharam presente e estão comentando aqui. Brincadeira, minhas amigas. Comenta à vontade. Quem sabe a sorte bate aí, né? Raio já cai duas vezes no mesmo lugar. Rosildo, não cai? Isso aqui cai. Então pode comentar. Daiane Oliveira e a minha amiga Sara Cristina, comentam à vontade, tá bom? Brincadeiras à parte, pode continuar comentando que é feito pra vocês mesmo. Galera, deixa eu mudar de câmera, tô pra cá agora. Ó, vamos falar do Três Lagoas Esporte Clube, isso mesmo. Em setembro, o Campeonato Futebol Estadual Sub-20, né? Vai começar. Dia 18 começa pra gente. E o Três Lagoas Esporte Clube nos representará na competição. Diferente do profissional, esses garotos estão há mais de 30 dias treinando. Confere. Três Lagoas Esporte Clube treina pesado para a estreia no próximo mês no Campeonato Estadual de Futebol Sub-20. Para o campeão, a vaga garantida para a Copa do Brasil e a federação estuda a participação na Copa São Paulo Júnior, um dos campeonatos mais importantes do Brasil. O grande diferencial desse time é que eles já estão unidos há mais de 20 dias. Treinamento de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, respirando o futebol. E a estreia é no dia 18 contra o time de Chapadão do Sul. E a chave que o Três Lagoas caiu é duríssima com o time do Chapadão do Sul e de Costa Rica. Tive uma reunião ontem com a diretoria. O nosso papel é fazer um bom campeonato e revelar atletas. E o resultado vai vir automático, através do trabalho. Mas o interesse do clube, da diretoria, é revelar atletas para nós estar colocando no cenário do futebol brasileiro nesses grandes clubes. Diferente do time profissional, que foi montado às vésperas do campeonato estadual, o grupo está unido e tem treinado para que os resultados sejam bons. Além do título, a vaga para o campeonato nacional é revelar atletas. Realmente, a gente já vem avaliando aí, há mais de 30 dias, né? A gente esteve ali em Andradina, no projeto Guarani ali, do professor Ivan. E a gente avaliou alguns atletas e hoje esses atletas estão vindo aqui treinar. E está me agrandando muito, né? Está me agradando muito esses atletas. O tempo também, né? Você sabe, você acompanhou o profissional, nós não tivemos tempo. Dez dias para dar início ao campeonato, nós estávamos aqui avaliando o atleta. Não fizemos uma pré-temporada, não fizemos um trabalho físico, né? Nada, não fizemos uma academia. Mas foi proveitoso que daquela equipe do profissional, nós temos atletas aqui que hoje vai fazer parte do sub-20. Técnico acreditando, a garotada esperançosa e o time confiante. O zagueiro Matheus Felipe, o Lipa, é um dos atletas que esteve presente no profissional e agora vai brigar pelo título para três lagoas no sub-20. A expectativa é grande e todo mundo ali já também, como eu posso falar, ansioso pelo campeonato começar e treinando. Estamos treinando cedo, à tarde, que nós estamos querendo fazer um belo campeonato e eu tenho fé em Deus que nós conseguimos fazer um ótimo campeonato. Agora, esse campeonato aí tem importância que dá uma vaga para a Copa do Brasil e também, de repente, até um júnior do São Paulo. Ou seja, a vitrine é ótima para o jogador. Sim, é uma grande vitrine. Muitos jogadores de qualquer lado do Brasil queriam estar no meu lugar, no lugar da molecada ali, porque é uma vitrine muito grande e um grande campeonato. E eu tenho fé em Deus que alguma vaga nós vamos conseguir, tomara que as duas. A rotina dos arqueiros também é intensa. De acordo com a preparadora dos goleiros, os atletas já estavam treinando mesmo antes de serem convocados. Ah, sim, a gente está tendo um treinamento mais intenso, né? É, como é de pré-temporada, né? Ficou muito tempo parado, mas a gente já estava treinando já, os goleiros já estavam fazendo uma preparação, né? Antes de voltar aos treinamentos aqui. E a gente está pronta, assim, para poder estar jogando o estadual e fazer uma boa campanha. O Guilherme é outro atleta que fez parte do profissional e está engasgado com a atuação do time no passado e promete dar o melhor no sub-20. O profissional, a diferença é porque não teve muito tempo de treino, né? Agora o sub-20, 17, categoria de base, está tendo mais tempo para treinar, pegar físico, isso. Olha só, diferente do profissional que foi montado às pressas, aí o pastor Renato não teve tempo aí de organizar a tática do jogo, o pessoal. O sub-20 já está treinando, eu estou confiante nesse time. Inclusive, ontem lá no Aden, você vê até na entrevista, durante a entrevista, a confiança do treinador e também dos jogadores, tanto do Guilherme do goleiro quanto do Lipa lá, que é o zagueirão lá do 13 Lagos Esporte Clube. Você sente realmente que o time está entrosado, está animado, enfim, eu confio nesse time. Agora é uma pedreira que eles pegaram, hein? Chapadão do Sul e Costa Rica, pedreira. Mas, ó, nós estaremos aqui na torcida, faço questão e compromisso aí de estar trazendo informações do time da nossa cidade, 13 Lagos Esporte Clube. Se Deus quiser, essa agulizada vai trazer aí bons resultados pra nós. Certo, filhão? Tempo acabou. Olha só, amanhã tem mais RCM Esportes e amanhã a gente vai falar dos Jogos Escolares. 13 Lagos não foi muito bem esse, não. E o secretário da Sejuvel estará aqui pra gente conversar sobre esse resultado aí dos Jogos Escolares. Sexta-feira tem sorteio, hein? Participe! Forte abraço, meus amigos! Tchau! Que lindo! Que cor é essa?